O que eu trago dentro do meu matulão de histórias é uma pequena história de um poeta chamado Zé Valentino, um poeta paraibano, da Serra da Borborema, cantador de primeira e grande historiador e grande cordelista Que diz mais ou menos o seguinte, eu tive a oportunidade de gravá-lo em um dos meus CDs, chama-se Conversa de Passageiro Gostaria que vocês prestaram atenção, que é um pouco longo pra gente não perder o fio da miada Certa feita, eu viajei com destino ao interior e longe me sentei bem pertinho de um doutor E o homem conversava, as coisas me perguntavam, pois apesar do estudo e a sua sabedoria Quase tudo ele sabia, mas não sabia de tudo Por exemplo, me perguntou num gesto de ironia, quem foi que te ensinou a escrever poesia? Eu lhe respondi, patrão, eu não tenho certeza não Mas para esses versos meus que tem sabor silvestre, eu só tive um grande mestre, a quem conheço por Deus Cortava o carro asfalto e a gente dialogando, pois toda viagem é um salto quando se vai conversando Contemplarmos a paisagem que magiava a rodagem, um quadro bem nordestino Cavalos bois que comiam casebres que pareciam brincadeiras de menino Casebres rústicos de palha semeado pela serra, feita sem vinho e sem calha e o piso feito de terra Portas que nunca o trincavam, guris raquíticos brincavam pelo terreiro da frente Vendo este quadro, o doutor perguntou Travador, nessas casas mora gente? Eu disse, mora um povo semimorto, eu respondi no momento, por não conforto, não tomou conhecimento Em cada casinha desta, por mais pequenininho destas, vivem dez pessoas ou mais Ali os filhos se somam, pois suas mães não tomam concepcionais Eles não tomam? Não querem tomar, eles faltam orientação, dinheiro para comprar Mas necessita de amor, que é um tom do criador fazer amor, quem não quis E assim a todos os estantes vão produzindo imigrantes que não vão ao sul do país As portonas destes anjos são alguns secos de pau, os guarda-roupa, seu bolso, são ganchos e as camas quase girais A alimentação, um prato de feijão, um taco de rapadura, batata doce, tombeco, escuro de milho, xerém, macaxê e fava pura Meninos famintos, fracos, cada limitada, boia, os seus lençóis são de saco e o leite é uma pipoia Os seus brinquedos são ossos, caramujos, outros troços, que eles acham pelo chão na maior variedade Pois brinquedos, de verdade, eles não possuem não E os pais desses meninos? Me perguntou o doutor São valios, peregrinos? Respondi, não senhor São eles homens mudestes, porém honrados, honestos, que trabalham todo dia Que advarados talvez trabalhem mais do que vossa senhoria São uma coisa diferente É que eles têm embaraços Trabalha o senhor com a mente e eles trabalham com os braços O senhor num gabinete que parece um palacete Com todo o rugiriquinho, que pobrezinho que eles são, não ganha nem o leão, ganha o senhor mais de vinho Vindo que este homem da terra não é dele, é a leia Nessa luta quase que é que ele trabalha de meia Com a sua mão calejada, puxa o cabo da enxada que as suas forças consomem Para extrair do chão toda a alimentação que o homem da praça come Mas ainda tinha uma coisa para falar doutor Porém chegamos em Sousa, cidade do interior Eu precisava ficar E ele tinha que passar a poesia para os gozeiros Então logo eu me despedi Peguei a pena E inscrevi Conversa de passageiro